Olá, no vídeo de hoje vamos mostrar a irrigação de pastagem no Rio Grande do Sul e no Ceará com um sistema irrigate. Leandro Donel, da cidade de Serro Largo, no Rio Grande do Sul, irriga 10 hectares de pastagem. Antônio Albuquerque, da cidade de Crato, no Ceará, ele também irriga 10 hectares de pastagem. Agora, responda o nosso quiz. Você sabe que cultura é esta? A. Milho B. Cebola C. Pastagem D. Soja Quiz e Regate Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! E aí